Música Nossa, muito boa noite a você telespectador da TV Câmara. Estamos iniciando um novo programa, um programa aliás que resgatamos do ano passado, do ano de 2010, o programa História e Cultura. E hoje o nosso assunto, obviamente, é cultura. No programa de hoje vamos abordar os aspectos culturais, os 26 eventos que marcaram os 93 anos do município de Erechim. E para falar sobre este assunto aqui na TV Câmara, nós temos a presença do secretário municipal de Cultura, Esporte e Turismo, Artidor de Andrade. Boa noite, secretário. E também o coordenador do arquivo histórico, Rodrigo Alves Pereira. Boa noite. Eu quero começar, então, pelo secretário Artidor, para falar um pouquinho sobre esses 26 eventos, secretário, que marcaram as comemorações dos 93 anos aqui do município de Erechim. Boa noite, Clayson. Boa noite, telespectadores da TV Câmara. Foi uma programação bastante extensa, por uma iniciativa nossa, ao chegarmos na Secretaria de 10 de janeiro de 2011, e convocarmos, convidar todos os departamentos da Secretaria, que são Cultura, Esporte e Turismo, incluindo aí Arquivo Histórico e Biblioteca Pública, e também as demais secretarias. E destas reuniões e destes encontros, saíram esses 26 eventos em comemoração aos 93 anos do município. Sem desmerecer nenhum e sem destacar nenhum também, nós tivemos grandes eventos, iniciando com um dia de ginástica, no Parque Langez Maninowski, nas dependências da Academia ao Ar Livre, com pessoas da terceira idade, onde lá estiveram em torno de 800 a 1.000 pessoas, o dia todo. O dia todo de atingirmos. O dia todo. Isso faz parte do programa lançado, que vai ser desenvolvido nas Academias ao Ar Livre. É um programa bem estruturado, um conjunto com a Secretaria da... parceria com a Gabinete Primeira-Dama, Secretaria da Saúde... Caso Cultura, Esporte e Turismo. E por que não dizer saúde? Porque o esporte e a cultura, o conhecimento das pessoas também, se revertem em saúde, na nossa visão. Então, nesse evento, tivemos a Erechim, Cidade da Paz, onde tivemos uma visitação em torno de 6.000 pessoas, mais especificamente crianças de todas as escolas da cidade, integrando também a região. Tivemos muitas visitas da região, do Alto Uruguai. Também uma visão deste governo, dessa Secretaria. Integração. Integração regional. Então, tivemos ali a visitação no nosso parque, no nosso castelinho, onde se desenvolveu o projeto Erechim, Cidade da Cultura. Próximo, acima de 6.000 pessoas que visitaram o projeto e tiveram ali as crianças, digamos assim, as suas imaginações de Páscoa junto a esse projeto. Tivemos a banda Passarela na Praça, também um evento público, um evento grande. Tivemos a Esquadria da Fumaça, que nós... E esse reuniu milhares de pessoas lá no aeroporto? É, na verdade, na verdade, temos a informação de em torno de 15 mil pessoas no aeroporto, nas asas redondezas. Segundo a avaliação dos próprios pilotos, que em toda a cidade, em todas as partes mais altas da cidade, tinha muita gente. Então, acreditamos que mais de 50 pessoas... Eu tive a oportunidade também de acompanhar essas pessoas aí, né? Mais de 50 pessoas talvez viram o show da Esquadria da Fumaça, a apresentação, né? Que foi, de certa forma, maravilhoso para a região. Foi um evento que veio, né? Fazia mais de 20 anos que essa equipe não vinha para a Eixim. Tivemos na segunda-feira uma palestra para mais de 350 alunos falando da Esquadria da Fumaça, falando da Aeronáutica, né? E tivemos também, para encerrar, entre muitos outros, porque são 26, e eu não vou lembrar aqui de todos, né? Então, tivemos aí o evento do Rally, de 5 a 8 de maio, onde também as informações extraoficiais chegaram em torno de 35, 40 mil pessoas. Fizemos um Rally enxuto, digamos assim. Foi uma equipe muito grande, em torno de 1.200 pessoas. É claro que temos que, de antemão, parabenizar o Erechim Jeep Clube, né? O Auto Esporte Clube, na pessoa do Kohler, na pessoa do Palhosa, do Dodo, e muitos outros, que coordenaram em torno de 1.200 pessoas voluntárias. Mas tivemos uma ação nova, que eu acho que o Rally, digamos assim, se consolidou em Erechim, uma das razões foi o ingresso popular, o ingresso na questão da arrecadação de alimentos, né? Foi gratuito, levava 1 kg de alimento, e tivemos aí, pela informação que tem também, em torno de 14 mil kg de alimentos arrecadados. Então, acho que isso consolidou, porque ajudou a trazer muito público, né? E as pessoas vão conhecendo, e vão gostando do Rally. E temos aí a promessa e o trabalho de que logo, logo, uma etapa do Mundial estará aportando aqui em Erechim. Que bom, secretário. Que bom. Coordenador do nosso Arquivo Histórico, Rodrigo Alves Pereira. O Arquivo Histórico também participou muito ativamente, né? Nessas comemorações, e está desenvolvendo inúmeras ações, em especial desde o ano de 2010. Gostaria que você falasse um pouquinho... Boa noite, Rodrigo. Boa noite. Boa noite a todos que estão em casa, assistindo. O Arquivo Histórico, desde o início dessa administração, desde a... tem levado o arquivo para fora das suas quatro paredes, né? A nossa proposta, desde o início, é levar até a comunidade os acervos, né? A história do município e a história da região. Por ser uma história rica, uma história ímpar, né? Na historiografia riograndense e até brasileira, então a gente achou mais do que importante que o elestinense conhecesse o arquivo, conhecesse a sua história, né? E as ações que nós desenvolvemos nesse aniversário do município de 93 anos de emancipação, eles foram de levar, de dar essa continuidade, né? Dessa ideia e de levar até a população algumas informações a mais, sobre a nossa história. Então nós tivemos o evento de abertura que foi o evento do dia 19, 19 de abril, que faz parte de um projeto nosso para o ano, que é o Sarau Histórico Cultural, que nesse mês, que é um evento mensal, ele tratou sobre o Dia do Índio e problematizou sobre a questão, a história do índio na nossa região. Como você falava, o município de Erechim leva o nome indígena. Leva o nome indígena, né? Tem uma história, tem uma contribuição fantástica para a implantação do município, pelas informações que os habitantes locais, os índios, os caboclos forneceram. Então, esse evento se realizou no Salão da Universidade Federal, aqui da cidade. Foi uma palestra problematizadora, né? Que a gente procura levar as questões referentes a como que viveu o índio naquela época, como é que foi o tratamento, como se encontra hoje. A palestra foi ministrada pela professora Luciana Gressana, professora da URI, do curso de História, né? E teve casa lotada, né? Então, esse evento também, como eu falei para vocês, é um evento que, mês em mês, vai abordar outras temáticas. Esse mês, coincidentemente, a gente ficou em cima da questão do índio. Mas a gente vai trazer sobre o dia da imprensa, o dia mundial do rock, sobre a questão da ação dos advogados na nossa cidade, que nós temos uma ação bem curiosa. A maioria dos nossos advogados, ao longo da história, eles não eram apenas advogados, mas eles eram historiadores, jornalistas, músicos, escritores. Então, a gente vai Que coisa interessante, né? E essas coisas, às vezes, as pessoas não ficam sabendo, não tendo acesso a informação. Eu acho que aí entra o papel fundamental do arquivo histórico, que é levar essas informações. É justamente, se me permite, para complementar nesse papo aqui, é justamente isso que a gente buscou, assim que assumimos, de inverter essa lógica, de esperar que... Não, arquivo histórico é para alguém vir aqui e ver o que tem aqui de jornal velho. Não é isso. Nós buscamos, dentro de todo esse contexto, de todo esse rico conhecimento que tem dentro do arquivo histórico, através da pessoa do Rodrigo, levar essas informações, divulgar, socializar essas informações, que muitas vezes pega, até nós, por que não dizer, nós, de surpresa, que é nos casos dos advogados. Então, isso é importante na formação e no conhecimento dos erichinenses e das pessoas da região. É conhecer também o porquê, como acontecia, para fazer o análise dos nossos dias, o porquê que acontece e o que tem de diferente. Então, essa é a inversão de lógica do arquivo histórico. Por isso que nós achamos que o arquivo histórico pode fazer um bom trabalho. Agora, Rodrigo, recentemente, vocês também tiveram uma exposição aqui na Câmara de Vereadores, né? Eu gostaria que você falasse um pouquinho. Esse foi o nosso segundo evento. O segundo evento foi no dia 25, né? A gente fez a abertura aqui no Espaço da Tribuna Livre, né? Que foi um espaço que foi através do pedido do vereador Lucas Farina, né? Que até não é a primeira vez que ele participa com nós. A nossa sessão solene dos 100 anos da chegada da ferrovia e dos 30 anos do arquivo histórico que foi realizado no ano passado foi por intermédio do gabinete do Lucas Farina. Já é um colaborador do arquivo histórico, né? É uma pessoa também que descobriu no arquivo histórico uma fonte, assim, de conhecimento, de histórias, de curiosidades que ele não conhecia aqui na cidade, né? Aliás, acho que todo mundo quando vai lá acaba descobrindo coisas que nem imagina, né? Nem imagina, é verdade. E essa exposição que a gente tem ainda no arquivo para a comunidade apreciar é sobre a obra do Francisco Rui Pardense de Macedo que é um nome bem expressivo a nível internacional do urbanismo e ele teve e ele começou a carreira dele aqui na década de 50 e mudou a cara da cidade a cidade ela é uma cidade que tinha vários problemas por exemplo o problema do calçamento da pavimentação o problema do esbolto a questão dos projetos do encaminhamento que ele acabou fazendo essas implantações essas melhorias e acabou sendo a cara da cidade até hoje projetou a Praça da Bandeira os canteiros esse centro que nós temos hoje é um projeto urbanístico dele e após o trabalho que ele teve aqui ele acabou indo para Porto Alegre e aí se tornou uma referência como ele disse mundial mas o começo do trabalho dele foi aqui esse é mais um projeto que a Secretaria está desenvolvendo e vai desenvolver cada ano resgatando essas figuras que elas ficam esquecidas tem figuras que são muito emblemáticas até a nível internacional como o caso do Rio Pardense e que passaram por aqui e cabe a nós se não é nós que vamos lembrar acaba caindo no esquecimento ficando na lembrança do pessoal mais antigo esse trabalho que vocês estão fazendo de fazer essa inversão de demanda ele já está surtindo efeito porque como o meu secretário falava muitas vezes o arquivo só era lembrado para se buscar jornais antigos jornais velhos como é que está hoje esse novo momento do arquivo histórico esse novo momento a gente pode dizer que é muito positivo então um ponto que a gente pode levar em consideração assim como para determinar esse resultado é o fato da frequência então nós temos uma frequência que antes era de historiadores que eram de pesquisadores e hoje você tem pessoas que vão lá para ver nosso acervo de fotos que nós temos um acervo de 8 mil fotos cerca de 6.500 estão digitalizadas já então pessoal inclusive nós da TV Câmara já nos servimos em diversas oportunidades desses serviços então desde o pessoal consultar usar para trabalhos mesmo por curiosidade então a frequência e os convites para a gente fazer nossas palestras para a gente fazer nossas exposições assim para todos os cantos da cidade então mostra o interesse e é muito curioso porque até na semana do município o terceiro evento que nós fizemos foi que é já um tradicional é no caso as palestras nas escolas e algo que foi criado pelo professor Henrique Chaparim e a gente acabou mantendo e dando uma personalizada dentro do nosso estilo que é os passeios pela avenida da Avenida Maurício Cardoso então a gente faz a saída aqui da Praça da Bandeira e vai até a Praça do Imigrante quando a gente anuncia muitas vezes essa de praça a praça a Praça da Bandeira a Praça do Imigrante as pessoas ficam mas onde é que nós vamos onde é que é a Praça do Imigrante então acabam não sabendo onde que é mas é um passeio que surte com efeito muito bom o pessoal gosta ele se torna uma coisa bem positiva que bom bom vamos fazer um rápido intervalo e depois nós voltamos com mais história e cultura para falar também um pouquinho sobre os futuros eventos culturais aqui no município de Erechim você que está nos acompanhando em casa que tem alguma dúvida tem alguma sugestão pode mandar para o e-mail tvcâmara arroba camaraerechim.rs.gov.br nós voltamos com mais história e cultura depois do intervalo acompanhe as sessões ordinárias da Câmara de Vereadores de Erechim todas as segundas-feiras às 19h a entrada é gratuita e sua participação é de grande importância pois assim poderá conhecer mais sobre o trabalho dos 10 vereadores do município você também pode acompanhar as sessões ordinárias ao vivo através da TV Câmara Erechim é o poder legislativo mais perto de você se você encontrou ou perdeu documentos procure o setor de achados e perdidos do Balcão da Cidadania da Câmara Municipal de Vereadores lá você poderá efetuar a entrega ou retirada da documentação o Balcão da Cidadania funciona de segunda a sexta-feira das 8h da manhã ao meio-dia e da 1h30 às 5h30 da tarde Tão importante quanto ser democrática uma Câmara de Vereadores deve ser transparente e atuante é assim que a Câmara de Vereadores de Erechim trabalha unindo ideias e construindo soluções soluções que refletem na vida de cada erechinense e que tornam a nossa cidade única de viver Câmara de Vereadores de Erechim sempre atuante e presente na sua vida O que é uma lei? Lei é um conjunto de regulamentos e normas que asseguram os direitos e deveres do cidadão sendo assim a lei consiste numa regra de conduta geral e obrigatória podendo ser de autoria do poder legislativo ou executivo no entanto alguns assuntos são prerrogativas exclusivamente do prefeito como por exemplo o plano plurianual a lei orçamentária e leis que criam cargos funções ou empregos públicos é importante lembrar que todas essas importantes leis são aprovadas pela Câmara Municipal de Vereadores Nós estamos no coração do poder legislativo de Erechim é aqui no plenário onde acontecem as grandes discussões de projetos requerimentos moções enfim uma série de expedientes que visam tornar a vida do cidadão ainda melhor Quando uma mulher fica grávida ela e todos à sua volta devem se preparar para oferecer o melhor para o bebê e nada é melhor do que amamentar amamente seu filho já na primeira hora de vida seu leite é o único alimento que ele precisa até os seis meses só depois comece a dar outros alimentos mas continue amamentando dê ao seu filho o melhor começo de vida amamente Estamos de volta com o programa História e Cultura falando um pouquinho sobre os eventos culturais aqui no município de Erechim em especial os mais de 20 eventos que tivemos nas comemorações dos 93 anos do município de Erechim você que está nos acompanhando pelo canal 16 quer mandar as suas dúvidas sugestões ou até mesmo críticas mande para o e-mail tvcâmara arroba camaraerechim.rs.gov.br no primeiro bloco nós conversamos com o secretário artidor de Andrade e também com o coordenador do arquivo histórico Rodrigo Alves Pereira sobre os eventos realizados os eventos culturais realizados aqui no município de Erechim agora vamos falar um pouquinho sobre os próximos eventos que estarão marcando o calendário cultural do município secretário temos aí pelo menos dois eventos muito importantes feira do livro e acampamento farrupilha gostaria que você falasse um pouquinho sobre esses dois próximos eventos exatamente não nem bem acabamos aí os eventos do aniversário do município e já bem antes disso nos reunimos por várias vezes para tratar do acampamento farrupilha que é um evento que está também ganhando corpo e extensão aqui no nosso município terceira edição terceira edição e aproveitando para dizer que já também já foi adquirido e já foi feito a parte legal e jurídica da questão do terreno para que se construa um grande centro de eventos da tradição gaúcha aqui na cidade de Erechim o terreno já está ok estamos em fase de topografia e em 2012 a intenção é fazer o acampamento farrupilha então já lá no terreno próprio esse local fica ele beira aquela rua ali em frente a pai Calda Júnior tem aquele mato e para trás e aí na saída para o Paulo Bento é a entrada onde ficará em frente ao parque da Frinapa em frente ao CTG Sentinela é uma região que está se desenvolvendo muito então ali já tem se não me engano é 195 mil metros quadrados onde terá a parte de preservação ambiental que é o mato o lago inclusive tem história naquele lago que é aquele lago é onde a história está sempre presente o lago a gente vai estamos pensando porque ele era quem abastecia a máquina dos trens antigamente então isso a gente talvez vá para o arquivo histórico ver bem para também fazer um destaque no lago e mas por enquanto esse ano continua aqui no seminário e estamos aí tem uma parceria com a Câmara Municipal inclusive o César Caldaro está bastante envolvido e buscando junto ali que junto inclusive verbas porque para tudo precisa nada de graça nada de graça tudo precisa valores para que se faça coisas bem feitas claro que não é só disso que depende o que é bem feito mas e então esse evento a gente também está junto a Secretaria da Cultura a Prefeitura o Poder Executivo auxiliando financeiramente auxiliando com pessoas auxiliando nos eventos culturais e logo em seguida de 5 a 8 de outubro então a Feira do Livro que é também um evento cultural e logo depois na sequência o Natal então a abertura do Natal já está inclusive marcado para o dia 2 de dezembro então já temos aí algumas coisas bem alinhavadas nesses três eventos que é o que digamos os eventos de porte da Secretaria não que não que nós possamos com isso de ser descuidados pequenas dos projetos menores que a cultura tem como criando sons que é um projeto de crianças de 7 a 13 anos na música você está envolvido esse não esse é do departamento de cultura lá da secretaria então Rodrigo mas é uma coisa que vem tendo uma somatória muito boa muito positiva para essas crianças que participam e a Feira do Livro também com a Feira Cultural que tem envolvendo o turismo envolvendo o arquivo histórico envolvendo a biblioteca e é aquele grande momento de cultura de Elixim que é a Feira do Livro então queremos também já numa visão de logo em seguida promover uma feira digamos assim do próximo ano talvez já regional em âmbito regional temos muitos pedidos Passo Fundo Chapecó querendo trazer escritores então de ver uma maneira que nós possa fazer essa feira a Feira do Livro uma feira regional transformar ela numa feira regional e o Natal que é uma coisa é uma obrigação digamos assim é um desejo também do governo e de todos os governos que por aí passaram de promover no Natal para que se promova não só o comércio mas se promova o espírito de Natal digamos aquele momento que está chegando ao fim do ano agora você vê que coisa esquisita a gente nem bem terminou as comemorações do Natal já se está trabalhando para o próximo e quando o dia já se está aí novamente o Natal já se está presente os anos passam depois que completa 18 anos parece que os anos voam ficando cada vez mais velho mas mais experiente tem uma coisa boa da idade que é a experiência e as negativas deixamos que os outros falem mas realmente eu assumi o dia 10 de janeiro e o dia 13 ou 14 nós tivemos a primeira reunião de avaliação do Natal anterior com o secretário que deixou a pasta na época o Marmentini e já em seguida na programação o que vamos fazer o que tem que ser feito o que e onde precisamos melhorar enfim essa reunião de avaliação e já iniciando o trabalho nós temos o pavilhão do Natal com tudo que foi recolhido tudo já classificado separado para ser novamente instalado na cidade aí para o Natal que vem mas é preciso muito mais coisa é preciso que se faça um Natal que realmente crie um impacto na cidade essa é a nossa intenção vamos ver se conseguimos chegar lá que bom secretário coordenador do arquivo histórico Rodrigo Alves Pereira esses três eventos que nós temos aí citados pelo secretário a questão do acampamento Farroupilha feira do livro e Natal como é que o arquivo histórico pretende estar inserido nessas comemorações? nós temos para o segundo semestre alguns eventos que estão dentro desses eventos maiores da secretaria então por exemplo no acampamento Farroupilha nós temos a continuidade desse nosso programa que é o desse nosso projeto que é o Sarau História e Cultural aliás o acampamento Farroupilha sempre traz palestras com historiadores brilhantes isso nós vamos participar também nessa o nosso a nossa temática vai ser sobre a questão da da revolução Farroupilha na feira do livro nós vamos ter uma participação um pouquinho mais maior que a gente está tentando dentro do nosso projeto fazer o segundo painel temático que nós começamos no ano passado que traz aspectos históricos e que são contemporâneos também para a região onde vai ser esse painel? durante a realização da feira no ano passado a gente fez no auditório do Castelinho a gente fez cinco noites e uma manhã o público era estudantes universitários e a gente trouxe palestrantes dos mais diversos ramos da sociedade a gente trouxe os empresários nós trouxemos o pessoal das universidades da cidade para debater o ensino superior na cidade porque a temática era os 100 anos do município então desde a colônia da fundação da colônia até os dias atuais então nós vamos dar continuidade buscando já nós estamos quase definindo a temática para esse ano e a nossa ideia também é durante a feira realizar o seminário de história regional aí a gente vai trazer certamente alguém algum historiador que estuda a história regional para dar uma uma palestra para fazer esse evento o próprio secretário de educação Ana Clézionella tem uma sobre o sindicalismo no Alto Uruguai nós temos vários historiadores que estão produzindo novas leituras sobre a região sobre o município e pegando temáticas assim que até então não tinham sido exploradas então é super importante esse espaço da feira do livro como um evento cultural principal evento cultural do ano da secretaria para expor para divulgar essas pesquisas e para o Natal nós temos também dentro desse mesmo programa do Sarau História Cultural a temática do Natal também levando a questão a questão do Natal nas diferentes culturas que nós temos aqui nós temos uma diversidade cultural enorme nós temos tradições diferentes para cada etnia mas também isso tem muitas manifestações que a gente não conhece porque não é tão comum essas manifestações aí quando nós temos uma miscigenação aqui de raças talvez a região mais miscigenada do mundo seja aqui e como é que vocês pretendem abordar essas questões das tradições de cada raça aqui na nossa região nós desde que nós começamos os nossos projetos desde o começo dessa gestão a gente trabalhou em cima dessa desmistificação das quatro etnias apenas a formação em cima das quatro etnias nós temos mais de 20 etnias que no caso que formaram a nossa mais de 20 mais de 20 em torno de 32 etnias que vieram para cá tem inclusive o registro nos livros da comissão de terras de um casal de japoneses que vieram para cá então se você contar por exemplo o negro o branco o índio o caigang o índio-guarani o caboclo o português está indo vai tu chega num número de 32 etnias então é um número bem significativo muitas vezes acaba muita coisa se perdendo pelo fato da não organização tu tem grupos que se organizam como grupos italianos grupos alemães os poloneses e conseguem preservar de uma forma mais efetiva mas a mistura é muito grande na nossa nossa região então desde o começo nós temos essa preocupação através do que? de resgatar nos eventos essa diversidade resgatando muitas vezes tu tem assim em alguma palestra em algum evento que a gente fala lá sobre os lituanos sobre os russos sobre os sírios que vieram para cá os sírios até os sírios muitas pessoas se manifestam na plateia dizendo olha meu pai veio de tal lugar então é bem curioso muitas vezes a pessoa não tem essa identificação porque ela pensa acho que não foi só eu só foi a minha família mas não nós temos um secretário Rodrigo nós temos um evento aqui a cidade vizinha do Passo Fundo que é a jornada de literatura que é um sem sombra de dúvidas um dos maiores eventos do estado do Rio Grande do Sul em termos de literatura e a Feira do Livro aqui me parece que ela ela se espelha muito nessas questões da jornada de literatura o que falta para nós avançarmos ainda mais ficarmos quem sabe mais próximos da magnitude da Feira do Livro na opinião de vocês bem na minha visão o que falta de repente é mais tradição porque se os eventos e as coisas vão acontecendo e acontecem com a repetição de acontecimentos digamos a Feira do Livro começou foi menor está sendo maior hoje está 70 e é uma coisa que eu digo sempre inclusive tenho como espelho de vida na minha vida profissional que uma das coisas mais difíceis que você tem para crescer é isso profissionalmente e culturalmente também é a mudança de cultura então eu diria assim a cultura da Feira do Livro na continuidade dos eventos na seriedade de quem a promove que é o município que é o caso do Rali aqui em Erex e ela vai ganhar essa magnitude da jornada de literatura de Paz Fundo a gente inclusive participa da jornada temos pessoas já escritas para ir em outros locais também em Porto Alegre enfim porque você citou um exemplo o Rali começou com carros eu vi aí na história do Rali quando o carro atingia 60 por hora era um acontecimento na competição hoje a gente está aí nem imagina e nem vou me arriscar subir e falar que um carro pode chegar a 350 por hora claro que não nas estradas que nós temos aí eu acho que não mas acredito que a Feira do Livro é a consequência é do acontecimento do ano a ano e da visão qual é que é a nossa visão? tornar essa Feira do Livro logo em seguida regional porque as pessoas querem vinhos escritas então você vai pegando uma cultura da promoção e do evento nós precisamos mudar nós precisamos se ajudar nós precisamos buscar trabalhar junto ao meio a imprensa os meios de comunicação da cidade digamos assim que adotem a Feira do Livro como um evento acima de 5 minutos de trânsito por exemplo acima de 5 porque 2 minutos de trânsito 5 minutos não pode valer mais é o que ficou infelizmente como ficou de marca me parece na última Feira do Livro que foi o problema de trânsito né Rodrigo não sei como é que você vê essa questão aí eu acho que assim como o secretário falou eu concordo eu acho que o evento ele se torna maduro né pela repetição né pela continuidade e tem um outro ponto que eu acho assim que é fundamental até foi uma conclusão que foi tirada do nosso painel temático do ano passado é a questão da presença do ensino superior na cidade né então até um bom tempo atrás nós tínhamos uma instituição de ensino superior hoje nós temos 4, 5 né sem contar a educação à distância então o que que acontece o a jornada de literatura ela ela tem a proporção que tem porque tem uma universidade forte porque tem uma tem uma uma movimentação cultural intelectual muito forte na cidade de Passo Fundo que é gerado pela universidade eu inclusive estudei na universidade de Passo Fundo e não participar da jornada de literatura parecia que era um crime né e com toda razão tem que participar porque é um evento fortíssimo mas meus amigos Rodrigo obrigado pela sua presença parabéns pelo trabalho e volte sempre a TV Câmara secretário muito obrigado pela sua presença obrigado parabéns pelo trabalho estão dando para para a cultura se manifestar né e estamos à disposição secretarias tá certo o programa História e Cultura de hoje vai chegando ao final como eu sempre digo você que tem dúvidas sugestões ou até mesmo críticas mande para tvcâmara arroba camaraerechim.rs .gov.br lembrando que esse programa ele também estará no site da Câmara de Vereadores de Erestim www.câmaraerechim.rs .gov.br hoje nós ficamos por aqui um grande abraço e até o próximo programa www.câmaraerechim.org